Balflex, você acompanhou o vídeo de instalação deste acessório aqui na minha scooter? Se não, ao final deste vídeo eu vou deixar o card e você já pode assistir toda a instalação desse acessório. Só que eu utilizando aí no dia a dia, o pessoal estava acompanhando meus vídeos de rotina e perguntou como é que estava sendo o uso desse equipamento. E aí eu quero fazer hoje um Perguntas e Respostas dedicado exatamente a responder as dúvidas sobre este equipamento aqui e também um box de perguntas que eu abri lá no Instagram. Então o pessoal também interagiu muito, então vale a pena você também me acompanhar nas outras redes sociais. A gente está produzindo para o Kawaii, o Instagram e o TikTok. Então bora lá, bora de Perguntas e Respostas! Então bora lá, eu selecionei algumas perguntas aqui, as principais, que eu acredito que a gente vai conseguir suprir aí essa informação sobre o Balflex. Mas caso você ainda tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, é muito importante para que a gente possa estar gerando mais conteúdo. E claro, mostrando que a scooter é um veículo hoje versátil, prático e inteligente. Mas vamos falar aqui sobre as perguntas, tá bom? O primeiro foi aí o Doug Telles, ele mandou. Achei uma ótima dica, o Garupa só não pode encostar e soltar o peso para trás como se fosse um normal. Acho que se ele combinado com o Cicibá, ficaria perfeito. Beleza, Doug? Então, isso aqui ele já vai te dar uma boa flexibilidade, porque você vai conseguir acomodar seus itens e ele tem essa... E como ele é flexível, né? Isso aqui é uma bolsa flexível, você consegue com o Garupa aqui se acomodar também mais fácil. Porém, realmente, encostar você não pode. Mas no baú convencional, o baú rígido, você também não pode encostar. Por quê? O baú rígido, ele foi feito para a força ser exercida nele para baixo. Quando você coloca um peso aqui, a força vai ser para baixo e não empurrando o baú. Caso você, o Garupa ou a Garupa, fique fazendo esta força, empurrando o baú, pode ser que a trava venha assim a quebrar e o baú cair, consequentemente, pode até ocasionar um acidente. Então, andar com o Garupa já tem que avisar para que não encoste no baú. No meu baú, que eu uso na minha SH para viajar, eu tenho uma almofadazinha que o Sebastião fez em conjunto com o banco. Só que aquela almofada é exatamente para dar um conforto ali, caso o Vanessa encoste no baú. Mas ela não vai exercendo uma força sentada, meio que encostada no baú. Entendeu? Então, é importante a gente falar sobre isso para alertar. Não utiliza o baú desta forma, tá bom? Porque é até arriscado. Mas foi massa de a gente poder tirar esse tipo de dúvida, porque a gente já consegue alertar. Outra aqui foi o Arthur Monteiro. Ele colocou qual é o custo desse baú flex. Então, essa bolsa flexível, ela está sendo vendida no Mercado Livre em torno de R$180 a R$200. Aí vai depender se eles fazem alguma promoção. Eu vou deixar o link aqui para você dar uma olhada. E também vai depender muito do frete para a sua região, tá? Mas é um custo bem acessível e com uma diferença em relação ao baú. É o que eu estou falando. Primeiro, que ela fica muito discreta. E quando você vai transportar itens, eles ficam muito presos aqui. Consequentemente, seus itens não vão jogando. E acaba não danificando. Então, para essa finalidade, ela é perfeita. Muito legal. Valeu, Arthur. E a Natália Brandão colocou aí, ó. Com certeza, achei muito prático. Ótimo para ir ao mercado e fazer compras pequenas. E deixar o espaço do porta-objeto da Scooter para o capacete e as luvas. Ficou um charme na PCX. Valeu, Natália. Também sempre presente aí nas nossas lives. Então, essa é que é a grande vantagem de você utilizar um acessório como esse. Muita gente não gosta exatamente da estética de um baú na sua motocicleta. Não só Scooter, mas em qualquer outra moto. E aqui, ao parar em um mercado, você tem exatamente a praticidade de colocar qualquer item aqui e conseguir transportar em segurança. Então, é para isso que o baú flex vem exatamente suprindo essa demanda. Valeu, Natália. Muito obrigado aí pela sua pergunta. Bora lá. Mais um aqui, o Rodrigo Bonzi. Ideia bem legal. Você acha que dá para instalar no bagageiro original da Honda SH300 sem adaptadores? Então, Rodrigo, na realidade, você precisa sim ir no adaptador. Por quê? O bagageiro da SH300, ele é bem alto. Então, o parafuso que vem no baú flex, ele acaba não conseguindo transpor o bagageiro da SH. Ou você coloca aquela placa que fica em cima do bagageiro e aí você vai fixar. Ou também, aí vai ser o caso, né? Se você vai furar a base do baú flex e parafusar da sua SH. Eu, particularmente, parafusei na minha moto. Porque eu quero ter muita segurança. Então, eu não gosto de apenas uma pequena trava ou apenas o parafuso. Como no meu próprio baú, quando eu viajo, eu parafuso nele. Então, como é que eu fiz no meu baú? Eu furei a base e parafusei, simplesmente, não tive problema algum. Se você fizer esse sistema, você vai conseguir colocar um parafuso maior. E aí, sim, vai conseguir colocar em cima da própria base da sua SH. Mas aí vai de cada um como é que quer utilizar o seu baú. Então, se você quiser, ou compra a plataformazinha, que é igual o da PCX, só que para a SH300. Ou então, você faz essa gambiarra, como eu falei aí, que eu fiz no meu baú de viagem, tá? Vamos para mais um aqui, ó. O Walter Maciel mandou aí, ó. Tinha que ser mais fácil para retirar, ter uma alça para levar para o hotel. Então, Walter, na realidade, volto a frisar de novo, até como eu falei sobre parafusar o baú. Eu não deixo o baú solto na minha moto, por conta, exatamente, da segurança. Então, como é que eu faço quando eu estou viajando? Eu tenho a outra bolsa, que vai exatamente com as minhas roupas, que vai dentro deste baú aqui. Ou do baú rígido, de qualquer forma. Quando eu chego no hotel, esta bolsa é que eu levo. Então, este equipamento vai ficar sempre preso à minha moto parafusado, como o meu baú também, e o que eu levo para o hotel é exatamente esta bolsa que fica dentro. Caso você queira conferir um vídeo sobre bagagem, deixe aqui nos comentários, porque se tem uma galera interessada, eu posso mostrar aí os acessórios que eu utilizo para fazer este tipo de arrumação aqui no meu baú. Mas, o ideal é que ele fique o mais fixo possível. Por isso que eu achei interessante não ter uma trava como no baú tradicional, porque mesmo com aquela trava, você vai precisar parafusar o seu baú para que ele fique muito mais seguro. E mais um aqui, o Alex Tolinho. Alex, valeu meu velho. Muito top o vídeo. Me tira uma dúvida. Eu tenho um baú de 33 litros da Jive, que tem uma churrasqueira em cima, que fica aquela telinha ali em cima, certo? Será que eu colocaria esta bolsa estanque acima do baú? Será que ele aguenta? Então Alex, na realidade eu não recomendaria desta forma. Por quê? Você vai ter um peso excessivo ali já no seu suporte do baú. O problema não é nem no baú, é no suporte do baú. Então você colocar o baú mais esta bolsa em cima, eu acredito que ficaria um excesso de peso e não seria seguro para a sua pilotagem. Então eu não recomendaria para esta finalidade, beleza? E o Jorge Farias mandou aqui, só serve para scooter? Não Jorge, na realidade ele serve para qualquer moto que você tenha aqui, aquele bagageirozinho aqui atrás. Então você pode instalar em qualquer moto, tá bom? Então é tranquilo, dá uma olhada no vídeo de instalação, porque eu mostro como é que ele vem, o baú, e aí você já pode ver na sua moto se consegue ou não instalar. Mas acredito que qualquer moto você consiga, tá bom? E o Diogo Amaral, ele mandou também, faz um vídeo com o baú cheio, parece que fica balançando. Então, Diogo, na realidade não, pelo contrário, tá? O baú, como ele é realmente flexível, ao colocar qualquer coisa aqui, você vai ajustar de acordo com a sua necessidade. Então, se eu tenho esta carga aqui para transportar, ao fechar aqui, fixar os meus objetos. Então, ele vai sempre cheio. Aqui seria o limite que você poderia transportar, né? Que seria a primeira volta. Na realidade, você tem que dar uma volta completa, e aí sim fechar aqui. Então, esse aqui seria o limite de carga que você iria transportar. Mas isso aqui dá muita coisa. Para você ter uma ideia, ele dá em torno de 40 litros, se ele estiver completamente cheio, tá? E como ele também tem aqui duas alças, você ainda pode colocar aquela rede aranha e acomodar mais alguns itens. Então, esse aqui que é a finalidade do baú flex, que eu gosto de chamar de bolsa flexível, porque baú fica parecendo aquele baú rígido, né? E a gente sabe que isso aqui é uma bolsa. Porque, já me perguntaram aqui também, em relação à segurança, Rafael, e aí foi o Walter Magalhães que mandou. Valeu, Walter! A bolsa flexível, ela é para ser usada na hora que você está na motocicleta. Então, você parou no mercado, vai utilizar para transportar, você vai levar um capacete extra para alguém que você vai pegar ou deixou no trabalho, então você vai acomodar o capacete extra nesse local. Isso é que é o uso interessante. Eu não recomendaria que você parasse em um estacionamento, colocasse os seus equipamentos aqui e deixasse a moto estacionada o dia inteiro. Você tem como colocar um cadeado. Mas é óbvio que, sendo uma bolsa flexível, ela é muito mais vulnerável do que um baú rígido. Isso aí é indiscutível, não tem nem o que a gente falar. Porém, é como eu digo, exemplo, no meu caso, na minha scooter, eu deixo meus itens, como o meu capacete, dentro do baú interno da scooter e eu utilizo isso aqui apenas para transportar os itens do meu dia a dia. Então, parei em um supermercado, parei em uma padaria, esse tipo de coisa que é muito legal. E quando vamos viajar, não tem problema nenhum. A gente consegue acomodar as coisas nessa bolsa. Ela é impermeável, então mesmo que tenha alguma chuva, não vai entrar e molhar as suas roupas. Então, é para isso que eu vejo que essa função do baú flex, ele veio para suprir essa demanda, principalmente para quem não gosta da estética do baú. Que sim, seria um acessório interessante para quem utiliza fazendo Uber moto. E eu digo que sim, cara, é perfeito. Por quê? Primeiro, é um baú onde você vai deixar ele desmontado quando você tem um passageiro que de repente, às vezes, transporta uma mochila e aí não vai precisar de um baú. Então, você consegue deixar ele desmontado e aí essa mochila não vai atrapalhar na hora que você for pegar esse passageiro. E a outra vantagem é que quando esse passageiro tiver algo na mão para transportar, você simplesmente vai abrir, vai colocar, acomodar o item dele nesse baú flex e você já vai poder transportar, passando até um serviço de mais qualidade para esse usuário. Então, isso daqui para quem utiliza como Uber moto, eu acho que é uma ferramenta, cara, que vai ser muito legal, principalmente, exatamente para que você possa transportar esses itens. Outra coisa também é que eu já vi pessoas que têm o próprio capacete. E aí, o seu capacete você pode deixar no baú flex enquanto aquela pessoa está sendo transportada com o seu capacete pessoal e na hora que ela desembarcar da sua moto, você utiliza para o próximo usuário o seu capacete. Então, eu vejo que isso aqui, para quem pratica aí o Uber moto, é um acessório bem legal. E eu queria saber de você, tem mais alguma dúvida em relação a esse acessório ou qualquer outro acessório que eu utilizo no meu dia a dia? Deixa aqui nos comentários, vai ser muito legal eu poder vir aqui e tirar a sua dúvida. E claro, para não perder nenhum conteúdo sobre o segmento de scooter, já confere se você está inscrito aqui no canal, porque a gente tem vídeo agora todo dia para falar de scooter, que é o que a gente gosta, beleza? Então, bora de scooter, que é muito melhor. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Me